E aí, tá Sussu? Eu me chamo Thiago Scherbe e hoje o que aconteceu na DC FanDom. Vamos começar com Aquaman. Eu gostei do primeiro filme, eu achei divertido. Esse segundo eu acho que vai ser a mesma pegada, então eu acho que eu não vou assistir no cinema. Acho que eu vou assistir em casa mesmo, não é meu tipo de filme, é o filme que eu acho divertido, então uma sessão da tarde faz mais sentido. Nesse lance de mundo perdido lá no meio do gelo, pode ser divertido de novo. Eu gosto do Jason Malboa, eu acho ele da hora, um bom ator, carismático. Então, Shazam 2, a mesma pegada pra mim, vai ser divertido também, a mesma pegada de Aquaman. Vou assistir em casa, não é um filme que eu assistiria no cinema. Se for pra assistir, vai ser por obrigação, porque... É um filme de sessão da tarde, o primeiro filme e o dois vai ser a mesma pegada. Se bem que tem essas duas personagens novas, a mitologia grega, o nome vai estar aí na tela, pode ser divertido. Com esses monstros da mitologia grega. Vai ser divertido também. Tô botando fé. E Black Adam me surpreendeu bastante. Parece que vai ser numa pegada bem legal. Parece que vai ser um filme bom. Vai ter o The Rock como Black Adam, como Adão Negro. E ele é a cara do Adão Negro dos quadrinhos, né? Então, nasceu pra fazer esse papel. Só não sei se ele vai estar mal nesse filme, né? Se ele vai aparecer mal. Porque o The Rock é muito carismático, né? O The Rock é muito carismático. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu queria ver uma pegada dele mais vilão, sabe? Queria ver ele atuando, sendo um vilão. Sendo uma coisa que a gente não viu ainda. Porque ele é muito carismático, não tem como. Pode se perder muito. Eu acho que eu vou chegar no cinema e ver o The Rock. Que não o Adão Negro. E eu quero ver o Adão Negro. Eu quero ver... Eu quero desvincular ele do papel que ele tá fazendo. Porque em todos os outros filmes, pra mim, ele fez sempre o The Rock. Sempre o... Dwayne Johnson. Então, esse filme vai ter a Sociedade da Justiça. Que eu tô empolgado. Senhor... Senhor Destino. Senhor Destino ou Doutor Destino? Doutor Destino é da Marvel, né? Senhor Destino. O Esmaga Átomo. A Tufão. Que eu nunca ouvi falar, mas vai tá aí. E o Gavião Negro. Que eu tô muito curioso. Meu professor de história gostava muito do personagem. Não sei porquê. Eu preferia a Mulher Gavião. Mas vamos ver como vai ser aí esse filme. Tudo pra ser bom, né? Só vamos ver se a gente vai ver um The Rock vilão de verdade. E também tem o lance de que... Ele é um ex-escravo, né? Ele era um escravo. Deu a volta por cima. Teve o seu império. Deu ruim. Ele foi aprisionado. E agora ele tá sendo solto de novo. Tem potencial esse filme aí. Do Adão Negro. É isso. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Ativa o sininho. E até a próxima.